Fala galera, aqui é o Nitor Ead e hoje estou trazendo um novo vídeo aqui para o canal E galera, eu estou trazendo um vídeo de um novo jogo aqui para o canal Que se chama Clash of Clans E galera, eu desinstalei Minecraft por um tempo porque Eu vou dar dando o aviso aí no canal para vocês que eu acho que vocês vão gostar bastante E bom, eu sou o CV8 galera, vocês podem ver que minha vila não está aquela vila Que vocês esperavam de CV8 E o que eu vou fazer aqui Bom, eu já vou criar um clã aqui para todos nós A você que joga em Clash of Clans, eu vou criar um clã aqui Deixa eu pensar no nome Vamos ver Cara, eu não sei Bom, deixa aí nos comentários qual o nome que você quer para o nosso clã Eu não sei Opa, todos eles estão trabalhando E galera, como hoje é o primeiro episódio, eu vou realizar um ataque Vou pegar o corredor Droga, eu gastei à toa Mas tudo bem, eu já tenho o Rei Baba Vamos ver aqui, eu acho que vou pegar uma corandeira Ou talvez não Vou pegar isso aqui, porque esses carinhas são bons Já está bom deles Eu estou gastando minhas gemas galera, porque eu sou um noob Não consigo guardar as coisas Tipo, eu tinha muitas gemas para comprar mais um construtor Eu já acabei deixando de lado e gastei tudo Eu tinha oitocentas e poucas gemas e acabei gastando tudo Mentira, eu tinha 400 Mas eu gastei tudo do mesmo jeito E vamos para o nosso primeiro ataque Nossa, cara, eu não vou ter chance Vou ver uma vila de frente aqui Cara, eu quase atacava essa vila Nossa Que su... Opa Não, não Isso aqui não Não, também não Eu não quero vila forte Por favor Mas Razoável Cara, é muito chato você ser V8 Não sei, cara Eu acho que eu vou desistir Cara Só tem vila forte Na minha opinião Eu não sei se vocês acham forte aí Que você é expert no Clash Opa Cara Se eu não conseguir É Umas duas ou três estrelas Eu vou me suicidar Estou falando sério Então vamos atacar Espera aí Vamos pular uma estratégia Aqui tem uma tesla galera Aqui tem uma tesla Tem essa áreazinha aqui Mas não custa nada a ver, né Eu vou jogar Não, vamos para a próxima Cara Eu não devia ter feito aquilo Era uma vila mais fraca que tinha Tipo Eu gosto de vilas Fortes Quer dizer Vilas Bem ricas Mas De classe forte De classe baixa Como assim classe baixa? Uma vila fraca Hum Cara Eu tenho que atacar uma vila Eu não sou Opa Cara Eu não quero atacar Essas Eu vejo uma vila assim Já Pra mim já é dificuldade Eu tenho Preguiça de pensar Galera Isso é chato Mas é normal De um adolescente Ter preguiça Droga Eu nem percebi Que uma tesla Estava Atualizando Esse aqui está pobre Hum Eu também não sou um dos bons Né galera Se eu fosse um dos bons Eu poderia estar falando Quem são quem Mas quem sou eu Pra jogar Cara Eu quase até aqui Ué Essa vila é muito fraca Meu Não Eu não quero não Bom Não Também não Não quero essa vila Mas eu não quero não Caraca É doido Uau Nossa Que coisa difícil Bom galera Então já vou propor Um desafio Vamos Batalhar Contra CV 8 Quase full Tudo poderoso Essa aqui deve estar boa Pra vocês Eu não sei Mas Tem algumas Afastamentos Sobre o campo deles Então eles devem ter Uma vantagem Com o terreno Tipo Cara Eu sou muito noob Eu não sei Eu não sei se Eu vou conseguir Porque quem tava jogando Pra mim galera Era meu primo E não era eu Caraca CV9 Não dá galera Ah Também teve uma atualização De Natal Eu não sei se é de Natal Não Mas teve uma atualização Nova Cara Show Gostei da tua vila Uma atualização Nova galera Que Deem o CV11 Aqui no Clash Acho que eu vou atacar Essa galera Não Cara Eu não sei Fico em dúvida Quando eu jogo assim Eu sei que Eu não ia conseguir Estrelas O suficiente Lá pra mim Passar Ou pelo menos Dei um ponto de ganho Ali tinha duas telas Ai droga Eu não sei se eu ataco Não Eu não sei Eu acho que eu vou atacar Não Talvez não Eu não sei Não Vamos logo pro desafio Eu vou atacar Essa vila aqui Pra mostrar pra vocês Como é que se ataca Uma vila Será que eu ataco É eu tenho uma estratégia Vamos atacar Não Não vamos Não vamos Que droga Meu Cara Eu sou muito covarde Eu não quero atacar Uma vila Forte Pra mim Essa vila é forte Mas pra vocês É fraca Eu não sei Cara Que pobre 192 De ouro Caraca Nossa Eu não sei Galera Eu não sei Se eu vou conseguir Atacar uma vila Forte Mas vamos lá Eu vou atacar Uma vila bem forte Aqui Não Isso aqui não Isso tá muito Mais forte Opa Boa Boa Vou jogar Vamos ver Aqui Aqui Ok Acho que isso já é O suficiente Deve ter teslas Por aqui Então eu vou colocar De um em cada canto Bom Já sofremos o ataque Então eu vou colocar assim Já que eu Tive certeza Que Estamos Vamos poder Ficar bem Então eu vou jogar Meus magos Primeiro eu vou atingir Essa Essa coisa Com Arqueira Se bem que o mago Não chega até aqui Então vamos atingir Com isso Ué Cadê o O rei bárbaro dele Ele tem um rei bárbaro Galera Não sei porque O rei bárbaro dele Não atacou Acho que ele Tá em Em funcional No momento Então galera Vamos Para o ataque supremo On Já era galera Vamos ganhar Agora vamos ganhar Opa Droga Por que eu fiz isso Eu queria colocar Corredor Agora já era Vamos botar Botar Arqueira Aqui Para matar Devia ter pegado Opa Magnífico Devia ter pego Poção de cura Cara esse vídeo Tá ficando grande Eu acho que Tá ficando grande Bom Vou colocar assim Vamos Ver Onde é que eu boto O meu rei bárbaro Hum Difícil Difícil A decisão Bom Vou colocar aqui Algumas tropas De bárbaros Para distrair Esse Esse Coisa Que é para a gente Colocar Esses bichinhos Para explodir Beleza Vamos para o ataque Agora vem vocês também Vocês tudiam Vem para o ataque Vamos atacar Vamos começar Por esse lado aqui Vamos tentar Chegar pelo menos A duas estrelas Ou três Eu não sei Vamos começar A atacar E não vamos Dar chance ao inimigo Eu já vou começar Por aqui também Não Não Por aí não Beleza Agora eles vão atacar Por lá Caraca Excelente 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 Vamos já Colocar Esses bichinhos aqui E o bichinho aqui Destruiu E ele vai destruir Outros lugares E como vocês viram Ele distraiu Elas por um Por um tempo Beleza Beleza Destrói Destrói Estamos conseguindo Uma quantidade boa De elixir Eu espero ganhar Essa batalha Mas eu acho Que não vamos Porque tem uma Uma Maldita Um maldito morteiro Ali atirando E parece que não ganhamos Bom galera Ganhamos duas estrelas Isso já foi bom Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já ficou gigantesco Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Diga aí qual o nome de clã Eu boto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo